Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. O Babiel tá lá na casa. O Tietinho vai trazer o Babiel aqui, tá? Domingo. Domingo agora. O Gabrielzinho. Você vai brincar com ele? Você vai dar papá pra ele? Você sabe dar papá pra neném? Pra nenenzinho novo, assim ó. O Babiel é o que da Maria Alice? É priminha. Você quer dar aula com o José Leonardo? Papai e mamãe? Papai e mamãe. Ô cópia da sua mãe? Ô Virgininha 2? Lini e Virginia? Você tá linda. Você tá muito bonita com essa franjinha. Fala obrigada, Tietinho. Não, não. Faz massagem Obrigada Agora A história mostra Casos Tira foto da vovó Tira Maria Alice De volta Esqueceu já Vem florzinha Dá um beijinho na vovó Por favor Exponda o pensamento E aí pessoal Vem vovô traz água Pra vovó Neném Traz Já deixa o seu gostei E segue a gente Para mais vídeos Continue assistindo Nel Fala Nel Fala Nel Vai querer Vai querer pular Não para Não para Não para A bisa Deixa a vovó mostrar pra você O A bisa vovô Nelson E a bisa vovô Virginia Você vai fazer o que é isso? Esse Esse aí é o seu Sebastião Vai Vai ver foto Da fazenda Do vovô Mário Vai Passa Fazenda do vovô Mário Olha Vamos passar pra você ver Onde é? Quem é essa? Quem? Esse é o Bisa O bisavô O vovô Nelson A vovô Margarete Quem é essa? Não É sua mãe É sua mãe Não é você não O tio Ilha Tio Ilha E a mamãe Paz E silêncio Você é só causar O caos Deu Ilha Assistir Dá a mamãe E aí pessoal Estão gostando dos vídeos Dos famosos artistas e blogueiros? Pega Flor Pega Você consegue Você consegue A gente para mais vídeos Você consegue pegar Põe o joelhinho no chão Põe o joelhinho no chão Põe o joelhinho no chão Exato Ixi 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 Conta pra mamãe Como é que foi na escola Você comeu o cake O que mais? A boneca A boneca O que mais? Quem tava lá? Quem tava lá? O coração O coração no pé da boneca Quem tava lá filha? Benjamin Benjamin Quem mais? Antonieta Antonieta Quem mais? Ali Quem? Peter Boy 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 Desiste Boy Desiste Desiste Pula Pula Pipoquinha Pula Pula Sem parar Você quer mais? Então peraí Peraí Gente do céu Pro Você não cansa de comer não filha Cara Fica preocupada com você Vai Vamos nisso aqui Vamos nisso aqui, né? Vamos nisso aqui, né? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Dos famosos artigos e blogueiros? Já deixa o seu gostei E segue a gente para mais vídeos Melancia Melancia Depois foi lá e pegou um pedaço de queijo Alasca E pão de queijo E um pouquinho de amelete Tem um golem de café também É, minha filha Ovo Agora é o ovo Gostou, não? Um queijo, né? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos Dos famosos artistas e blogueiros? Já deixa o seu gostei E segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Mamãe Aqui, ó Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Com a blusa parecendo que saiu da boca do sapo Mas dane-se Dane-se E olha Calma Cadê? Fala Não Fala Não Fala Fala assim, ó Não Não Amor Tá frio, né? Aqui no quarto Não Cadê o bico? Cadê o bico do Flú, Flú? Cadê? Cadê? Assim, ó Olha aqui Mamãe Oi Tá lá embaixo Tá lá embaixo, tá lá embaixo Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau